Bem-vindos de volta, fãs do Fidedigno, eu sou a Stephanie Spindola e hoje a gente vai falar sobre curiosidades de Scott Pilgrim contra o Mundo. Antes da gente começar, você já sabe, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Esse like ajuda muito esse vídeo a chegar a mais pessoas, então por favor, já deixa ele aqui. Como muita gente já sabe, Scott Pilgrim contra o Mundo é um filme que eu gosto muito. Ele foi lançado em novembro de 2010, então esse ano ele vai completar 10 anos. E nada melhor do que a gente comentar aí um pouco das curiosidades do filme. Então eu separei 10 curiosidades para comemorar os 10 anos de Scott Pilgrim. Se você nunca assistiu a esse filme, não tem problema assistir esse vídeo, porque são só curiosidades mesmo sobre a produção, algumas coisas que não aparecem durante as filmagens, ou coisas que o diretor Edgar Wright comentou ao longo dos anos. Então pode assistir tranquilo que não tem spoiler da produção. Então a curiosidade número 1 é que o Edgar Wright demorou 6 anos para aceitar fazer a produção desse filme e dirigir a história do Scott Pilgrim para as telonas. Ele estava trabalhando em 2004, no filme dele Todo Mundo Quase Morto, e foi nessa hora que os produtores chegaram até ele e entregaram uma das HQs do Scott Pilgrim para ele dar uma lida. E ele decidiu se ele queria ou não dirigir o filme. Ele ainda demorou muito tempo, né, 6 anos aí maturando a ideia. Ele até lançou um filme antes, que foi o Chumbo Grosso, em 2007, e só depois começou a produção de Scott Pilgrim para valer. O nome Scott Pilgrim, nome do personagem principal das HQs e do filme, é referência a uma música da banda Plum Tree, que o Brian Lee O'Malley, o autor dos quadrinhos, é muito fã. Então ele definiu o nome Scott Pilgrim a partir do nome dessa música, e o próprio personagem aparece em alguns momentos do filme usando uma camiseta da banda. A história do Pac-Man é verdade. Muita gente comenta, né, que é uma piada sem graça, aquela quando o Scott vai conversar com a Ramona e conta a história do Pac-Man, que era para chamar Pac-Man, mas que o nome mudou, porque ele poderia ser vandalizado nos Estados Unidos. Enfim, essa história é verdadeira e ela é usada ali para o Scott se aproximar da Ramona, e antes ele já tinha contado essa mesma história para a Knives, enquanto eles jogavam lá no arcadezinho. A trilha sonora de Scott Pilgrim é um diferencial, a música pauta vários momentos da história e também ajuda na transição de uma cena ou de outra. E para criar essa trilha sonora, o Edgar Wright teve um parceiro de peso, que foi o Beck, que é um cantor aí super prestigiado, e alguns anos depois viria a ganhar o prêmio de melhor álbum do ano no Grammy Awards. Além da trilha sonora composta pelo Beck, com várias músicas super legais, eles também usaram a música Black Ship, da banda Matrix, como música tema da banda fictícia The Clash of Demon Head, aí encabeçada pela Amy Adams, que é interpretada pela Bria Larson. Clássico. Outra curiosidade interessante é que o narrador da história, que aparece algumas vezes ali em algumas cenas, fazendo ou passagem de tempo, ou comentando alguma coisa, exemplo. Scott Pilgrim estava casando um professor de escola. É ninguém mais, ninguém menos do que Bill Hader, que futuramente viria a despontar aí com a série Barry, e também participa do segundo filme do Witch, né, Witch 2, fazendo o menino Rich. Outra curiosidade interessante do filme é que o Edgar Wright sempre quis o Michael Cera no papel principal da história. Ele era muito fã da atuação do Michael Cera em Arrested Development, que é uma série muito boa, que tem na Netflix, e se você não assistiu, eu digo, assista as três primeiras temporadas. Mas ele era muito fã da atuação do Michael Cera na série, e desde o início ele queria que ele fosse o Scott Pilgrim. Outra curiosidade bacana, e pra não dar spoiler, eu não vou dizer o que acontece, mas eu vou deixar aqui embaixo um link com o final alternativo, caso vocês queiram ver. Scott Pilgrim possui, então, um outro final, que não é o que foi pra versão do cinema. É um outro que o Edgar tinha pensado lá no início pra ser realmente o final do filme. No fim, mudou, né, foi uma mudança de planos aí, e eu prefiro o final original, mas eu vou deixar o final alternativo aqui pra quem tiver curiosidade de saber o que que acontece. Mais uma curiosidade bacana é que todos os ex-namorados da Ramona possuem números, ou algum elemento de número perto, quando eles aparecem, pra identificar qual é o namorado dentre os sete namorados malvados dela. Então, por exemplo, o Todd, ele usa o número 3 na camiseta dele, porque ele é o terceiro ex-namorado do mal. Então, assim, tem vários elementos de números ao longo da montagem do filme, da ideia ali, mas é do design, da identidade do filme, que é muito bacana de ficar cuidando aí durante as cenas. Complementando essa ideia dos números, o número do Scott é o número 0, por isso que ele usa aquela camiseta escrito 0, e a bebida favorita dele é a Coca-Cola 0. E pra fechar as nossas 10 curiosidades, a última curiosidade é que o filme do Scott Pilgrim possui várias referências a jogos clássicos. Duas delas que a gente pode mencionar aqui é a questão das portas que aparecem ao longo da trama, que possuem uma estrelinha, que é uma referência ao jogo clássico Mario. E também, o próprio Edgar Wright escreveu uma carta pra Nintendo, pedindo pra usar uma das músicas do The Legend of Zelda, que é a música das fadinhas, que elas ficam cantando assim... E que aparece durante a cena em que o Scott sonha com a Ramona. Então, tem essas referências legais ao longo do filme, e que também são curiosidades interessantes. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like, se inscrever aqui no canal se ainda não é inscrito. Se tem outras curiosidades que você sabe ou quer comentar, deixa aqui embaixo pra gente debater. Não esquece de nos ajudar na campanha do Apoia-se, o link tá aqui na descrição, e a partir de R$5, você pode nos ajudar a manter o site, podcast, YouTube, todas as nossas redes sociais, e a gente fazendo conteúdo todos os dias pra vocês. É isso, até a próxima e valeu!